Música Bem, jornalistas do Jornal da Economia, estou gravando esse boletim por volta das 3 horas e 45 minutos, 15 para as 4 da tarde, nesta semana-feira, dia 5 de janeiro. Estou aqui na região da Castelo Branco, próxima a Baderi. Chuva, uma chuva forte caindo nessa região. A informação que eu ouvi na rádio agora há pouco também, que em toda São Paulo está chovendo bastante, na zona leste principalmente, a chuva intensa, trânsito muito lento nessa região. E, portanto, são essas as principais informações que nós passamos para você que está, neste momento, vindo para São Paulo ou pretende vir para São Paulo. Tomando cuidado, que chove muito forte e o trânsito segue devagar na Castelo Branco neste momento. E tomou para você o Jornal da Economia, um jornal diferente. Carlos Melo, da Castelo Branco, para o Jornal da Economia. E aí E aí E aí